Bem-vinda, galera, a mais um episódio do Podcólogas. Tô aqui, meu nome é Karina. Eu sou a Nathalie. E a gente tem um presente pra vocês hoje, porque a gente só traz presente. A ideia desse podcast é justamente, ao final, você poder agregar alguma coisa na sua vida. Muito importante. E a gente trouxe hoje o seu presente, que é o Adonis. Uou, que maravilha, hein? Maravilhoso! Gratidão pelo convite, viu? Um privilégio estar aqui, meninas. A gente tá muito feliz que você tá aqui. E muito maneiro você chamar de presente, viu, gente? Porque até uma boa parte da minha vida, quando eu era criança, assim, quando eu nasci, minha mãe olhava pra mim e ela falava assim... Cara, você era tão feio que as pessoas não sabiam se você era... Elas não tinham dúvida se você era menino ou menino. Ela chegava e falava assim... É menino, né? Então, muito bom vocês falarem que eu sou um presente aqui hoje. Me sinto lisonjeado. Essas neuropsicólogas, elas são feras. Essas psicólogas, elas sabem tratar bem a mente humana. Obrigado, viu, gente? A gente realmente tá muito feliz. E você é um presente. A sua energia é maravilhosa. A gente tem certeza que vamos dividir muitas coisas boas aqui com a nossa galera. Muito obrigada. Maneirássia. E aí, pra começar já, vou te falar que eu tenho um monte de paciente que fica desesperada porque não acha propósito de vida. Então, ontem até tava conversando com algumas delas. Eu coloquei nos stories que quando a gente é criancinha e até peguei uma foto minha que eu tô com uma boneca. Cara, eu não sabia o que era propósito e eu tava com o maior sorrisão. Então, tem muita possibilidade da gente ser feliz também sem saber nosso propósito. E essa era a mensagem que eu queria passar pra quem não tinha encontrado ainda. Que maneiro. E aí, eu queria, já te conhecendo um pouco mais, o que você acha sobre propósito e se você achou o seu? Mãe, que boa pergunta, hein? Excepcional. Eu também concordo com você, diga-se de passagem, relacionado a pessoa não precisa de um propósito pra começar. Só que uma causa na tua vida, ela faz com que a tua vida tenha mais cor. E eu tenho uma causa. A causa na minha vida é relacionada ao exercício físico. Eu creio que o exercício físico, ele é hoje, e diversas e diversas evidências científicas demonstram, corroboram, ao poder dele de uma forma sistêmica. Mas, infelizmente, ainda, na área da saúde, na sociedade, nós enfrentamos certos paradigmas relacionados ao exercício físico, à prática do exercício físico. Como, por exemplo, o exercício físico ser apenas algo para estética ou algo para músculo. E não, ele é muito mais que isso. Então, a minha causa hoje, de vida, do meu instituto, da minha mensagem, por onde quer que eu vá, é deixar claro que o exercício físico é, sim, uma das maiores ferramentas, se não a maior, potente para salvar vidas. Então, esse é o lance. Inclusive, junto com isso, no meu instituto, nós temos a educação física sendo uma profissão que cuida do exercício físico. Mas, infelizmente, no planeta Terra, apenas quatro países têm ela regulamentada como profissão. Caramba! Países, muitas vezes, desenvolvidos, não têm ela reconhecida como profissão. E a minha missão de vida é poder fazer com que a educação física e o poder do exercício físico seja reconhecido em todas as nações da Terra. Não somente por profissionais, mas também pela população em geral. Porque todo mundo pratica exercício físico e sabe o quanto que é bom. A gente estava até conversando aqui nos bastidores, né? Você acha que a gente tem uma cultura? Que eu sempre pensei sobre isso, né? Que, na verdade, tudo volta em torno da doença. Então, na verdade, a nossa forma de intervenção, ela se volta para depois que o indivíduo já adoeceu. E tanto que quando eu fiz o meu TCC da Neuro, teve uma polêmica, assim, que as minhas professoras me chamaram e falaram assim, mas por que você escolheu fazer esse tema? Porque todo mundo era Alzheimer, era Parkinson, era doença. E eu quis falar sobre como que a atenção e a prática do MyFunds ajudava as pessoas a terem mais qualidade de vida. Então, relacionar a atenção com, né? Atenção plena com a felicidade. E aí, eu falei assim, porque eu quero prevenir doença. Eu quero falar com as pessoas antes delas adoecerem. E eu acho que o exercício físico é isso. E que muita gente vai fazer quando, assim, ah, eu já estou obeso, o meu médico falou que eu estou com problema. Não é? Quanta gente entra na natação. Falou que eu tenho o que fazer exercício físico. Eu preciso. É, é verdade. E a gente não tem essa cultura de, tipo assim, meu, é legal, vamos fazer sempre. Porque você não precisaria adoecer. É verdade, é verdade. Viveria com muito mais qualidade e muito mais tempo, né? É. Inclusive com a prática do MindFunds, que é algo também que é uma das áreas do meu estudo aí. A gente sabe que o John Kabat, ele trouxe essa linha para o ocidente e traz muitos benefícios. Só, vamos matar aqui o podcast, a gente já pode ir embora. Se a pessoa meditasse, fizesse a tensão perna e exercício físico, e terapia, ela já estava resolvida, né? Mas eu vejo assim, as pessoas, tem dois motivadores humanos, né? Aquilo que você mais quer e aquilo que você menos quer. A gente lembra na nossa infância, às vezes, nossas mães, né? Nossos pais, eles chegavam para a gente e falavam assim, aí, você não quer ficar assim? Então estuda. Já passaram por isso? Tipo, ela viu alguém que no julgamento dela era alguém a menor na sociedade, que estava trabalhando braçal. Você não quer ficar assim? Estuda. Porque é um motivador já intrínseco no cérebro humano de você fazer algo para não se tornar aquilo que você menos deseja. Mas tem também o do maior desejo, aquilo que você mais quer. É, obviamente que isso é algo individual, no entanto, a maioria das pessoas, eu vejo que elas operam a nível cerebral de comportamento quando elas se deparam com aquilo que elas menos querem. Pô, eu não quero morrer. Aí ela tem aquele choque de vida, não, então eu preciso fazer exercício físico. O problema que nós sabemos aqui, nós três, estamos na parte de neurociência de comportamento, que, infelizmente, a pessoa tomar uma decisão baseada nisso sem buscar instalar um hábito, nos porquês certos, nos motivos certos, com um acompanhamento direcionado, ela pode ser muito frustrante e na maioria das vezes é. Então, eu vejo que eu concordo com você, eu vejo as pessoas, infelizmente, tomando conta e a noção de praticar o exercício físico só na hora que, nossa, estou ferrado, ou eu vou agora, ou eu não faço mais. Mas, infelizmente, elas não conseguem sustentar, porque qual é a verdadeira motivação, se nós perguntarmos para isso? Pô, se eu não criar microrecompensas, o que vai fazer eu fazer o exercício? Tem pessoas que eu vejo lá na área do diabetes, que estão fazendo hemodiálise, que me pedem açúcar lá no Hospital das Clínicas, quando eu estava fazendo o meu estágio. Então, é muito doido a gente poder entender a mente humana nesse sentido e poder, cada vez mais, criar juntos estratégias para que possamos enfrentar esses desafios e que a pessoa possa instalar hábitos de vida saudáveis. O exercício físico é um deles. Nossa, com certeza. Exercício físico, sono e alimentação. É verdade. Se você cuidar desses três pilares, você está cuidando da sua saúde, tanto orgânica, física, quanto mental, psicológica, em todos os sentidos, né? Aliás, uma das coisas que a gente estava vendo em neurociências, quando a gente estava estudando aqui, eu até fiquei assustada quando vi esse dado, que 80% dos nossos neurônios, eles estão no cerebelo, que é o lugar, né? Que é a região do cérebro que é relacionada mais a movimento. E, historicamente, isso tem a ver porque, na nossa evolução, o que a gente precisava era se movimentar. Você precisa caçar, você precisa, enfim, correr, fugir, lutar. Então, a coordenação é muito importante. Se a gente tem 80% de neurônio mesmo nessa região, é... Então, você não usa? Se você não usa, você não está usando o seu cérebro, a maior parte do seu cérebro, né? É assustador. É verdade, perfeito, Karina. Concordo com você. E aí, obviamente, é uma das linhas teóricas que a gente vê relacionando o movimento, o poder do exercício físico, do movimento. E, gente, exercício físico, pelo amor de Deus, não estamos falando apenas de academia. Quebrem os paradigmas relacionados ao exercício físico. É movimento onde você estiver. Você pode estar na tua casa fazendo exercício físico. Você pode estar praticando um esporte que você curte. Você pode estar no spinning, igual nós estávamos conversando aqui. Beach, tênis, vôlei, surf, skate, futebol, ginástica, muay thai, jiu-jitsu, o que você quiser. Balé, dança, tudo. Cross training. Aí, o que a gente tem que entender é que, quando a pessoa... Algo que a ciência vem corroborando nessas últimas décadas é o poder do exercício físico para o aprendizado, para a inteligência, para a neurogênese, para a proteção. De doenças neurodegenerativas. E isso tem muito a ver com essa linha aí da quantidade de neurônios. E elas necessitam do movimento. Até para que você possa ter novas conexões neurais. Muito bem trazido isso daí, cara. Muito maneiro. E você sabe, ela estava falando de prevenção e outro assunto que eu gosto muito é a questão de que as pessoas, além de procurarem o exercício físico, desculpa, quando elas estão, quando o médico manda, por exemplo, muita gente procura terapia também quando já está com ansiedade, com depressão. Geralmente é isso. É muito raro vir alguém falando, olha, eu queria me conhecer um pouco mais e vir aqui. Não, não vem. Vem já doente. É verdade. E aí a terapia, por muito tempo, ela sempre funcionou para redução de sintoma. Então você vinha com depressão, a ideia era reduzir sintoma. Você vinha ansioso, a ideia era reduzir sintoma. E hoje, mais do que nunca, eu me formei faz 22 anos, mas nos últimos anos eu tenho visto uma preocupação da gente aprender a ser mais feliz, ao invés de menos depressivo e menos ansioso. E eu estou te falando isso, até para justificar a sua vinda aqui, porque ao estudar felicidade, o que a gente viu dentro de neurociência é que não dava para não falar de sono, não dava para não falar de nutrição e exercício físico. Então eu queria que você falasse um pouco sobre exercício físico e cérebro, pode ser? Claro. Vou falar primeiro aqui na questão de bem-estar momentâneo. Quando você está realizando exercício físico, a maioria das pessoas, elas não têm, às vezes, um entendimento. Eu peço aqui só um parênteses para eu poder justificar o porquê que eu vou chegar em certas coisas, tá? Vou pedir um tempinho para poder introduzir. Quando a gente faz exercício físico, as pessoas acham que estão treinando lá bíceps, por exemplo, na academia ou supino, ou até numa aula de spinning. Elas não têm a noção de que aquele exercício físico, aquelas sucessivas contrações musculares, elas não estão além ou elas não sobrepõem a questão musculoesquelética. Ou seja, a pessoa vai para a academia e eu quero treinar bíceps para ficar com bíceps maior. É isso que as pessoas têm de cultura hoje no exercício físico, que é uma das tretas que eu tenho. Com a área da saúde, os profissionais que eu lidero e também com a população. A maioria das pessoas já fala, me faça um treino para ficar com o bíceps mais bonito, para eu ficar mais magrinho, para eu ficar mais assim. As pessoas acham que é isso. Na verdade, o exercício físico, ele promove sim benefícios musculoesqueléticos locais, mas o menor dos benefícios do exercício é esse. Então, nós temos o exercício físico promovendo, por exemplo, mudanças, modificações metabólicas, musculoesqueléticas, que vão se extrapolar em todos os sistemas do nosso organismo. Aí, obviamente, a gente entra no sistema nervoso, mas nós também entramos no sistema imune, nas glândulas endócrinas, no funcionamento, por exemplo, de melhora de reações físicas, fisiológicas. Nós temos também o exercício físico como uma grande parte poderoso, construidor de adaptações estruturais, neurais, metabólicas, que modificam o funcionamento do organismo em curto, médio e longo prazo. No caso do cérebro, o grande poder do exercício físico que a ciência corrobora é relacionado aos fatores de crescimento que ele libera. O principal deles é o BDNF, vocês já devem ter ouvido falar, e é o seu poder na questão do neurogênese, principalmente na questão hipocampal, que é vista onde você melhora o aprendizado, melhora a memória de curto prazo, consolidação de aprendizado, consolidação de memória, entre outros aspectos. O exercício físico, ele libera esse BDNF e você tem uma enxurrada dele. Mas, há algum tempo atrás, menos de uma década, o que na ciência a gente tem que chamar de bebê como evidência, é a questão da irisina, que foi até uma das miocinas que foi estudada bastante na linha do COVID, relacionado à melhora do sistema imune e proteção relacionado a mortes no COVID. Foi a irisina. No entanto, a irisina, ela também tem uma função poderosa no cérebro, que é bloquear, diminuir a proliferação de peptídeo beta-amiloide, que é um peptídeo que causa a dor, então é um marcador lá específico que está correlacionado com doenças neurodegenerativas. Parkinson, Alzheimer, esclerose múltipla. E aí, obviamente, dessas doenças a gente também tem, essas são potentes. Mas nós temos, assim, na área de vocês, a questão dos transtornos de humor, que obviamente está muito correlacionado. E o exercício físico produzindo essa irisina, a irisina é um poderoso, é uma poderosa molécula miocina, que é um agente inflamatório produzido pela contração muscular do exercício, que uma vez que ela está no sangue, ela atravessa a barreira hematoencefálica nos seus subprodutos e diminui a proliferação e o aparecimento desses peptídeos beta-amiloides, sendo neuroprotetora. Então, o exercício físico, além dele ser neuroprotetor, ele também é um potente melhorador do cérebro, podemos colocar assim? Um potente construtor de neurônios, um potente auxiliar, não somente na profilaxia, na parte de profilaxia, de melhora de qualidade de vida. Por exemplo, eu evitar doenças, mas eu viver melhor, eu viver melhor com mais energia, com mais disposição, com mais felicidade por conta dos neurohormônios que são liberados e também eu viver mais inteligente. Por que não? Porque ele está correlacionado com, por exemplo, Adonis, eu estou estudando para uma prova de concurso público, que isso é muito famoso no Brasil, vestibular, né? Porque a gente tem essa cultura. Cara, se você não faz exercício físico, meu irmão, você está muito atrás dos teus concorrentes que fazem, isso é algo que é um fato. Então, o exercício físico, ele tem essas duas linhas muito importantes, essas moléculas que estão sendo mais estudadas, mas ele também tem a produção de hormônios. E aí nós temos que trazer que o exercício físico, ele é um dos grandes e mais poderosos transformadores do ambiente fisiológico e neurofisiológico no corpo humano. Assim como, por exemplo, a psicoterapia é uma, é um dos grandes e poderosos, e o outro são os medicamentos, ok? Então, eu vejo que o exercício físico, sendo esse grande e potente produtor e modificador do ambiente fisiológico, por quê, professor Adonis? Por conta da produção hormonal. Então, vamos lá, você começa a fazer lá um spinning, vamos pegar o exercício físico e o spinning. Você tem uma liberação, aumento de adrenalina, aumento de noradrenalina, cortisol, glucagon. Isso tudo vai estar causando mudanças momentâneas no teu corpo, e essas mudanças momentâneas, esses ajustes que o organismo precisa fazer para sustentar essa demanda fisiológica do exercício físico, produção de energia e tudo mais, aumenta o débito cardíaco, aumenta a temperatura corporal e tudo mais, elas são poderosas no momento, porque produzem mais noradrenalina, dopamina, serotonina, mas elas também são poderosas. endorfinas logo depois, beta endorfinas, endocannabinoides, mas logo depois do exercício eles são poderosos, porque eles diminuem aspectos, por exemplo, que causam sobrecarga no sistema. Então, a gente pode falar que o exercício físico, por exemplo, para o cérebro, que foi a pergunta específica, durante ele causa um boom, um pull de hormônios que te deixam em alerta, te deixam mais feliz, te deixam mais ativado, uma sensação de mais capacidade, uma sensação melhor de autoestima, uma sensação de esperança no futuro, uma sensação de pô, eu posso mais, mas logo depois ele também te dá uma sensação poderosa de prazer, de bem-estar, de mudança, você vê assim, neuroimagens logo após a prática de exercício físico, é poderoso o que acontece com o cérebro, a comunicação entre as áreas cerebrais, você falou da questão motora, mas as questões até áreas que você não via, assim, não tem ativação, neurônios que são de cunho motor, especificamente, são muito baixos, mas você vê elas ativadas no exercício físico. É lindo demais isso, né? É aquilo que você falou aqui, né, Kaka, que a gente estava conversando, que você falou, pô, eu estava no exercício físico e eu até me senti tão emocionada, que eu saí uma lágrima. E olha que poderoso que é o exercício físico nesse sentido, né? E você sabe, olha, maravilhoso o seu ensinamento sobre isso, e eu penso que alguém assistindo isso que você acabou de falar, então fica voltando, tá? Assiste mais de uma vez, volta até entender o que ele está falando. Eu peço para ele nos termos técnicos, mas eu tento ser mais didático possível. Mas volta, volta porque dá para entender. Eu diria que uma pessoa hoje que está vivendo depressão, ansiedade, e que ela não acha mais dentro dela um pensamento bom sobre ela mesma, sobre o futuro, cara, ele acabou de dizer, comece a fazer exercício físico, porque se você sozinha não está conseguindo, deixa que a sua fisiologia faz por você. Nossa, você matou a charada aqui. Cara, que coisa linda isso. Inclusive, um dos meus estudos, o mestrado, doutorado, é uma plataforma de exercícios físicos onde nós vamos expor aí para a sociedade em geral, mas em primeiro momento a gente está fazendo o piloto com a minha área de estudo específico, que são transtornos mentais graves, né? Esquizofrenia, bipolaridade, entre outros. Então, nós vamos fazer esse teste. E quando você trouxe assim, deixa que a sua fisiologia faça por você, por que que eu falo que o exercício físico é a medicina do futuro? E muita gente ainda fala, pô, você está forçando, mas não é a medicina do futuro por quê? A gente sabe que hoje em dia as doenças mentais, elas estão assolando a humanidade. E a gente não pode confiar apenas em dados que são, às vezes, colocados pela ciência. No quesito do quê? A gente deve confiar. Mas ele não tem uma penetração do que realmente está acontecendo na população. Precisa de concordar comigo. Porque você isola, né? E você deixa várias variáveis de fora porque é muito difícil. Não tem como você colocar tudo dentro do laboratório. Então, quando você faz um determinado tipo de pesquisa, você deixou de olhar para algum... Mas por que realmente? Não tem como, né? E até a gente fala assim, ó, hoje no Brasil você tem o segundo país mais depressivo. Vamos supor assim que tenha esse dado. O nosso é maior em ansiedade, né? É a ansiedade, é o primeiro e quinto em depressão. Quinto em depressão. Eu acho que cresceu na pandemia esse dado. Foi de quinto para segundo. Mas mesmo que seja o quinto. Quinto de depressão. Que é péssimo. De 196 países é péssimo. O que acontece? Quando você olha para esse dado, eu tenho certeza que é maior número de pessoas. É isso que eu estou querendo dizer, entendeu? Tem gente que não está ali, né? Tem gente que não está ali, que está sofrendo com sintomas depressivos e não conhecem, às vezes, uma psicóloga, uma neuropsicóloga para poder pedir ajuda e ela está sofrendo sozinha. Por isso que eu até quero abrir um parênteses aqui. Eu não ia falar disso, mas eu quero, cara, parabenizar vocês por estarem fazendo esse podcast. Que delícia. Porque é um conteúdo super leve e de uma informação extremamente importante, principalmente nos dias de hoje. Eu vejo que essa informação sobre comportamento, neurociência, hábitos de vida, ela é a mais importante, é onde as pessoas estão mais sofrendo. Há já visto o fato de a gente ter saído de um grande desafio como humanidade, que foi o Covid, né? Então, hoje em dia, cada vez mais pessoas precisam se levantar para falar disso. Então, quero agradecer vocês, quero parabenizar, quero honrar a vida de vocês aqui, pelo que vocês estão fazendo, pela sociedade. Nós somos parceiros de área da saúde, mas eu tenho que aqui honrar a gente. Cara, você que está vendo esse podcast aqui, você tem que compartilhar, você tem que deixar o seu like, você tem que comentar, tipo assim, ó. Eu, eu, podcólogas, você tem que escrever isso aqui agora. Agora, isso só está acontecendo por conta desse sonho que nasceu no coração delas, que eu tenho certeza que foi colocado por Deus. Amém. E que é algo que vocês estão fazendo, assim, que é uma produção para a humanidade que, assim, é indescritível. Então, muito obrigado como parceiro na área da saúde. Obrigado por vocês não terem desistido. Obrigado por vocês terem falado sim para esse chamado. Obrigado por vocês, às vezes, ultrapassarem desafios, obstáculos que a gente nem imagina. Você não imagina como que é para um podcast estar rolando aí, qual é o obstáculo, qual é o desafio, se ela está bem ou não hoje no dia. Entende? Então, parabéns. Isso é muito importante. Eu quero pegar esse gancho que você falou de estar bem ou não no dia. E isso, assim, talvez sem sombra de dúvida, seja uma das coisas mais frequentes que o pessoal pergunta. E aí, eu vou aproveitar. Eu sei que você é uma pessoa fora da curva. Não consigo te imaginar triste, porque eu acompanhei a sua live que você faz todos os dias na hora do almoço. Eu entrei todos os dias e tudo. Mas tem muita gente que fala assim, ah, hoje eu acordei sem vontade. Tem alguma dica, alguma coisa que você possa falar para motivação com relação a exercício físico, tá? Então, aquele dia que, sei lá, você não está afim, ah, está chovendo ou não sei, você, eu prefiro acordar e fazer. Mas aí, quando não dá, eu me comprometo a fazer à noite. E a verdade é que quando você está cansado, você fala, ah, mas nossa, amanhã eu já vou acordar e vou fazer. Será que tem necessidade de eu fazer antes de dormir, acordar e fazer de novo? Então, alguma coisa que as pessoas possam usar, porque o meu jeito de funcionar, eu sou muito metódica. Então, se eu coloco na minha rotina, na verdade, eu tenho que, eu não sei explicar. E eu sou assim sempre. Então, tipo, mas é minha personalidade. Eu sei que as pessoas não são assim. Aí, quando as pessoas falam assim, ah, fala uma coisa de motivação. Eu não sei, porque para mim é, tipo, é regra. Você tem que passar protetor para tomar sol. Se eu não passo, eu me sinto mal. Falo assim, nossa, estou aqui tomando sol, eu nem passei protetor. Tipo, parece que eu estou infringindo as regras, assim, sabe? O que você faz nesse momento? Tem alguma dica? É, ótima questão aqui relacionada à motivação, que é um planeta, né? Vocês sabem muito bem. Eu vou falar o que eu faço para mim primeiro, depois a gente pode falar um pouco de motivação. Para mim, eu tenho uma rotina. Então, é um negócio o seguinte. Adoni, você acorda. O que é a primeira coisa que você faz? A maioria de vocês estão me vendo, vocês acordam e vocês deixam alguém governar a tua vida, a tua rotina. Você vai ler mensagem, você vai ver alguma coisa que você deixou de fazer. Eu não, eu foco totalmente em mim. Então, eu faço minha rotina, eu faço minha unidade com Deus. Eu tenho As Armaduras da Super Saúde, que é um livro que eu estou acabando de finalizar esse semestre aqui, vai sair, que é onde eu falo sobre todas as pílulas que nós temos acesso, porque nós somos criados e filhos de Deus. Ele criou a gente com tudo que a gente pode aqui dentro. Você não precisa de nada externo. Você, às vezes, precisa de pessoas para te direcionar a acessar esse seu superpoder, eu gosto de falar. E até uma história engraçada depois sobre o superpoder, porque eu dei esse nome, mas essas armaduras é o que eu faço todo dia. Então, por exemplo, eu me conecto com Deus, que é na minha fonte. Eu faço uma atenção plena, um exercício de atenção plena em respiração. Eu faço a minha lista de tarefas do dia. Eu tomo sol ou eu tomo água. Então, eu faço essa rotina, eu me alongo, estudo, todos os dias, então, eu estou conectado estudando uma coisa, ouvindo um podcast e que seja o podcólogas para você ouvir, viu? Ouça o podcólogas. Então, eu sempre faço uma rotina que me permita eu estar bem comigo mesmo. Então, as pessoas mesmo falam, perguntam até para a minha esposa. Ah, ele é assim sempre. Quando meus alunos, às vezes, eu viajo o Brasil dando palestras, certificações. Ele é assim mesmo, Lúdia? Elas perguntam para ela e ela fala o duro que é, mas eu me sinto, às vezes, sem energia. Eu me sinto. E o que eu faço? Eu governo a minha fisiologia. E aqui a gente pode, até o final, para eu não sair do questão motivação, eu posso, até o final, entregar alguns exercícios que são neurocientificamente comprovados para que a pessoa possa retomar o controle da fisiologia dela. Porque eu sei como que, às vezes, a gente se sente abatido, incapaz. A gente toma, assim, uma linha de pensamentos, às vezes, acelerados, que acabam roubando a nossa energia. E aí, nós temos maneiras de governar ela. Tem os exercícios, vocês devem conhecer exercícios psicoterapêuticos, né? Exercícios cognitivos comportamentais existem, que são bem-vindos. E existem também os exercícios fisiológicos, foi o que a Ká falou. Não precisa fazer força. A sua fisiologia deixa que ela faça por você. E eu sou dessa linha do exercício físico, promovendo essas mudanças. Mas, Adonis, motivação do exercício. Por que você faz? Para mim, já entrou na questão do hábito. Eu instalei algo automático, uma tarefa automática, que é o hábito para mim. Então, é aquele negócio, quando eu não faço, eu me sinto mal. Porque se você vai dormir sem tomar banho, você se sente mal. Adonis, eu sou sujo, mas escovar o dente, eu me sinto mal. Eu me sinto mal quando eu não vou dormir sem escovar o dente. É algo que é um hábito. Te incomoda, assim, como você falou. Incomoda, e se você acordar no dia seguinte, você fala, ai, não escovei o dente, né? Você fica mal de não ter feito. E a grande questão é, Adonis, beleza, mas para vocês que já instalaram o hábito, instalaram o hábito, é legal. Entende? E eu que não instalei? Eu estou no período ainda, tem um pesquisador que eu acho muito maneiro, que é o Prochaska, que ele colocou as fases de você instalar e mudar um comportamento. Existe a pré-contemplação, que é a pré-consciência, e a consciência. Essa lacuna aqui, ela é violenta. Então, o primeiro passo que a pessoa tem que ter, para ela ter a motivação, é a consciência. Consciência do quê, Adonis? Do exercício físico. O que ele significa para você? Essa seria a sugestão que eu te dou primeiro. Primeiro, o que é a prática de exercício para você? A Ká comentou aqui que ela faz o exercício físico como um presente para ela no final do dia. Significa muito para ela, porque ela está se pagando. Pô, eu tive um dia na minha clínica onde eu passei. Cara, eu ouvi, eu ajudei, eu doei para as pessoas, eu cumpri a minha missão. E agora eu vou me pagar. E é uma forma de se pagar mesmo no exercício físico. Mas tem para outras pessoas, é o estético, está tudo bem, mano. O que você só precisa achar é qual é o significado do exercício. Só que aí que está a chave, a maioria das pessoas, elas se equivocam no exercício físico. Por quê? O exercício físico, ele te dá, como vocês já perceberam na prática, ele te dá benefícios momentâneos, benefícios a médio prazo e benefícios a longo prazo. A maioria das pessoas, elas estão conectadas com o benefício a longo prazo. Eu quero emagrecer, quero estar com o corpo assim. A maioria das pessoas chegam para mim e falam assim, ô, como que eu fico, quanto tempo eu demoro para ficar com o corpo assim? Mostra uma foto de uma pessoa que está envolvida com o exercício físico faz 30 anos. Aí eu penso bem assim, eu lembro daquela conversa nos bastidores que a gente teve, eu olho como se fosse uma compaixão de Cristo assim pra ele e falo, cara, você tem benefícios no exercício que não precisam ser só esses, você está olhando só pra esse e nosso cérebro quando ele olha uma recompensa que está muito longe, ele começa a medir, ele é uma máquina que mede esforço pra ter recompensa. É assim, eu vou me esforçar isso aqui, vou gastar tanto de energia e vou ter essa recompensa. Pô, eu vou me esforçar isso aqui hoje, vou treinar, vou acordar cedo, vou fazer isso aqui. Pra ter o quê? Pra ter isso aqui que vai demorar? Ah, eu posso faltar hoje. Ah, não vou hoje não, porque a recompensa está muito longe. Comer é na hora, uma delícia é na hora. Isso, pornografia é na hora. Sei lá, social, aceitação social, na hora. Sofá, televisão? Na hora, até porque o corpo, ele tem esse... Prazer, evitar dor e economizar energia. Esse é o programa automático, biológico, ancestral que a gente veio. Repete. Queira ou não? Eu faço assim, o corpo é PED, dá pra escrever uma sigla que fica fácil. P, de prazer, ED, evitar dor e dois E, economizar energia. O corpo é assim que ele funciona. Anota. Cérebro e corpo, prazer, evitar dor e economizar energia. Ele sempre vai partir pra isso. Então, sofá, prazer, necessidade básica. E economia de energia. E economia de energia. E evitar dor, porque você está lá gostosinho. Comida, prazer, estou economizando energia porque eu estou armazenando energia, estou recebendo energia e não está doendo nada. Agora, exercício físico. Não é prazeroso. Vamos lá, gente, não é fácil. Quando você está lá, dói. Dói. Não é prazeroso. E gasta energia. Ou seja, o oposto do que... O oposto do que, biologicamente, nós fomos pré-programados pra agir. Então, quando a gente entra nisso, o mais importante é você que está assim, adoro. Estou no enfrentamento pra poder ter motivação pra treinar. Você precisa listar tudo que você quer. Por exemplo, eu não estou com acompanhamento do profissional. Ok, você deveria buscar um profissional. Já que você não... Se você não tem, liste todos os pontos que você busca na tua vida. Eu estou te falando de todas as áreas da sua vida. Você quer uma promoção, irmão? Coloca no papel. Você quer dormir melhor? Coloca no papel. Adonis, eu quero melhorar meus pensamentos, meu humor. Coloca no papel. Quero mais energia. Coloca no papel. E começa a se atentar aos benefícios que o exercício físico gera. Porque todos esses benefícios, ele promove. O problema é que você está olhando só pro final. E aí, qual que é a chave, então? Que eu até falo pros meus alunos. Porque isso é uma questão que eu trabalho na parte dos profissionais e na parte da sociedade. É um rodar de pratinhos. Que é a questão de você ter que estabelecer uma meta crucialmente importante, mas você tem que estabelecer também micrometas semanais. O seu cérebro tem que viciar na parada que você quer. E não é só o exercício. Aqui nós estamos falando de comportamento e instalação de hábitos. Seu cérebro precisa olhar a recompensa semanalmente, ele precisa ver o estado de evolução, ele precisa perceber que aquilo está valendo a pena, senão ele não vai fazer. Dá um exemplo de micrometa, só pro pessoal entender. Dormir melhor. Tá. A pergunta que fica é quanto que custa uma noite de sono, gente? Quanto que custa você deitar a cabeça lá e não dormir por exaustão, mas dormir porque você fala assim de renovo, de restauração. Tem gente que dá a casa pra poder ter uma noite de sono. Quem sofre de insônia sabe que eu estou falando com isso. Vocês já devem ter tratado de pessoas que sofrem de insônia. Cada vez mais, a galera tomando remédio pra dormir, né? Dormir, então... Mas cuidar da rotina pra dormir, que poderia ser a micrometa, né? O que você tá fazendo durante o dia pra que a noite seja melhor? É isso, é isso. É igual as pessoas falam, hoje tá assim, prostituído, desculpa a expressão da palavra, mas tá prostituído a utilização de melatonina pra dormir, tá prostituído medicamentos que são metanfetamínicos, que é venvance, ritalina, isso tá prostituído. As pessoas tão tendo acesso e eles não sabem o prejuízo que eles vão ter nos próximos cinco anos utilizando esse tipo de medicamento. Isso é louco. Eles tão tomando hormônio que nosso corpo devia produzir pra poder dormir. O que eles não entendem é a pergunta primária que a medicina alopática esqueceu, porque a medicina alopática é você tem um sintoma? Toma remédio pra você sintoma. Então, tem um remédio pra você sintoma. A pergunta é qual que é a causa, velho? Mano, você não tá produzindo melatonina, é isso? Qual que é a causa? Aí a gente vai aonde? Na rotina do ser humano. A rotina de... Nossa, hoje tá tão estressante. Primeiro passo, estresse. Estresse crônico destrói, aumenta cortisol, você não libera serotonina, que é muito importante pro sono. Melatonina fica prejudicada. Você não se espola o solar. Exato. Eu tava lembrando disso. O dia inteiro sentado, zero gasto de energia. Isso. Não tem contato com o sol. Tá sempre estressado. Luz artificial à noite. Luz artificial à noite. Às vezes você dorme num lugar onde o ambiente, a temperatura também vai influenciar, uma temperatura muito alta, vai atrapalhar os seus estágios do sono. Às vezes você toma bebidas estimulantes após as quatro, cinco da tarde. Nós sabemos ter uma meia-vida. O café, por exemplo, que às vezes é inofensivo, tem uma meia-vida de quase dez horas no seu corpo. Ele pode começar a agir depois de dez horas, bloqueando os receptores de adenosina. E aí você não avisa o teu cérebro que você tá com sono pra ele poder colocar pra dormir. Então nós vamos fazendo coisas que vão prejudicando o nosso funcionamento biológico. Porque, de novo, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus com tudo que a gente precisa aqui dentro. A nossa fisiologia é perfeita. Vocês estudam algo que eu vejo assim, que é o bagulho que mais me apaixona, que é a mente, que é algo que é impalpável, né? Assim, é um negócio que é meio impalpável. É muito doido estudar a mente, não é, gente? Comportamento. Vocês têm que entender assim também? Eu sinto assim, eu falo, mano do céu. Cada dia eu falo, eu sei menos. Preciso estudar muito. Eu também. Quanto mais eu estudo, eu falo, caraca. Eu falo, caraca. E a fisiologia que tá junto, mas a mente é um negócio que a gente, cara, podemos estudar, mas só o criador mesmo vai poder nos dar essa direção. Mas a fisiologia é algo que ela é apalpável. Você tem um passo a passo que você pode modificar, dormir melhor. E, por exemplo, você se expor à luz solar, ele vai regular um núcleo chamado núcleo supraquiasmático aqui no teu córtex, que ele vai ao relógio biológico. Então, ele vai... Se você se expõe à luz solar quando você acorda, e pelo menos umas três, quatro vezes ao longo do dia, o seu organismo entende. Suas células e neurônios, eles entendem que, opa, esse horário eu tenho que produzir mais hormônios. E não é só pra dormir bem, é pra você ter mais energia no dia. Agora eu preciso produzir esses hormônios, porque agora é dia. E aí ele sabe que depois ele precisa produzir hormônios que vão, por exemplo, botar você pra dormir. E, obviamente, que a gente entra na questão do sono aqui, que a gente entrou, que a gente tem um planeta, né? Mas o sono é um dos principais aspectos pra saúde, ao lado do exercício físico. Dos principais. Um dos principais, exatamente. Eu quero ter saúde, eu quero ter performance, eu quero ter mais aprendizado, eu quero ter mais memória, eu quero ter menos doenças, eu quero emagrecer. Sono. Sono é poderoso. Olha que delícia, gente. A gente tá falando de vocês dormirem, né? Oito horas por noite. Não é negociável. Oito. É isso. E você acha que hoje em dia tem um movimento assim na internet, não sei se você já viu, de que a gente quebre sono. O que você acha disso? Já viu? Quebrar sono. Você dorme três horas, aí você coloca o despertador, aí você vai e faz, porque a teoria diz o seguinte, que antigamente era assim, o homem caçador-coletor, ele não ficava dormindo por muito, porque não tinha. Então, eles ficavam revezando ali quem ia cuidar da caverna, enquanto... e que a gente tivesse essa prática também de... porque, por exemplo, de quatro às quatro horas da manhã é um horário que o seu cérebro tá bem condicionado pra conseguir aprender. como se ele tivesse ali limpinho, digamos assim, tipo, pronto pra receber novas, e aí o pessoal acorda, estuda, vai de umas quatro a umas seis, aí volta a dormir, faz mais duas horas de sono. Olha, a ciência do sono, a neurociência do sono, ela não traz nenhum tipo de evidência nesse sentido. Cara, eu até gosto dessas histórias, assim, tipo, quando o cara pega, faz um paralelo com os antepassados, mas, mano, então vai lá, mano, dorme numa caverna, porra, faz isso. Não, você só quer acordar quatro horas? Dorme na porra da caverna, então faz igualzinho. E teve experimento com isso, né? Você deve ter lido aquele livro Por Que Nós Dormimos? Não, não li. Não, é um livro muito bom, e lá fala sobre esses rodízios de um ser humano tá acordado pra proteger o outro, até os próprios animais, mas eles não justificam de acordar mais cedo e quebrar o que o autor do livro fala, é que a gente tem as pessoas que dormem mais cedo e acordam mais cedo, e tem as pessoas que tem um ciclo de dormir um pouco mais tarde, acordar mais tarde e, teoricamente, não dá pra saber, tá? Essa diferença seria bom evolutivamente porque enquanto um tá acordado, o outro tá dormindo até... Perfeito. Boa. Aí, isso é até corroborado cientificamente, tem pessoas que são mais diurnas, né? As pessoas acordam mais cedo, as pessoas, elas dormem um pouco mais, tá tudo certo. Daria pra um proteger o outro, assim, né? É isso, é muito bacana. Mas, no livro lá, ele falava, assim, com muita propriedade de que não eram nem sete horas de sono, eram oito. Porque uma hora menos aumenta risco de infarto, os problemas cardiovasculares e... É, a literatura hoje científica, existe uma atualização, era oito horas, hoje, pro adulto, dezoito a cinquenta e poucos anos, até antes do idoso, é sete horas, no mínimo. Mas tem gente que precisa de mais. Então, a chave do sono é, cara, você precisa entender o teu corpo. Exato. Só que, lembra, entender o teu corpo, né? Você entrar numa zona de conforto e falar assim, ah, você viu, eu preciso de doze horas, é por isso que eu durmo. Não, velho. Dormir a mais do que você precisa também é ruim. Quem já chegou, às vezes, num lugar e dormiu quatorze horas e acordou quebrado? Nosso corpo também faz isso. Então, você tem que entender se você dorme. Se você é o dormidor, dá sete, dá oito, dá as nove horas. Esse é o máximo que a literatura científica, ela corrobora. E aí, o negócio é o seguinte, a questão é que você não pode quebrar esse horário. Porque você tem estágios do sono. E ao longo dos estágios do sono, e respondendo a questão que você trouxe, do ponto de vista científico, os estágios do sono, eles servem pra aspectos importantes. Na restauração do cérebro e limpeza, faxina do teu organismo, fatores de crescimento poderem produzir, pra que você possa evoluir, progredir, células construírem, reparação tessidual e tudo mais. Por isso que alguns hormônios, eles são vistos em grande parte, em abundância, que é o caso do GH, ao longo do sono. Então, nosso corpo, ele precisa desses estágios. E quando você quebra esse estágio, o corpo, ele não consegue cumprir uma determinada função da forma como que ele iria. O que vai acontecer? Você vai pagar. Um preço por isso. E aí, o preço é sempre no outro dia. É, e todo mundo fala, por exemplo, do sistema linfático. E a gente tem o sistema glinfático, né? Tem no cérebro. Que ele funciona à noite. Você precisa estar dormindo pra ter uma faxina. falando de um jeito leigo, fazer uma faxina. Então... É bem isso, cara. E o cérebro produz um líquido e ele lava. Ele é lavado à noite. Líquido, céfalo, raquitiano. Isso, que são as células da glia que produzem. Achavam que eram só os neurônios, mas tem as células da glia que fazem o sistema glinfático. Excelente. Então, mano, você não dorme? Prepare-se pra viver uma vida de bosta. Ponto, aí. É, o papo é reto, mano. O papo é reto. É lei. Que lei, Adonis? Você segue regra? Não, as regras são feitas pra ser quebradas. Mas é um princípio. Desculpa, eu usei a palavra errada. É um princípio. Se você não seguir, acabou. Você vai perder. Tem um filme que é de um monge. Que é o monge mais feliz do mundo. E aí, ele tá batendo um papo lá com um ator de cinema que é super estressado. A esposa dele. E eles estão, tipo, me ensina aí qual que é, né? Pra ser feliz que nem você. Sei lá porque ele é considerado o homem mais feliz do mundo. Acho que fizeram lá umas neuroimagens nele e tal. E aí, ele fala assim, parte da gente precisa confiar. A palavra é confiar. Ele fala, você pode, por exemplo, comer. Mas você põe a comida na boca. O resto, acredite na sua fisiologia. Porque ela faz tudo. Ela que faz toda a digestão. Que manda o nutriente pra cá, pra lá. Então, tem uma parte que a gente não tem acesso, mas a nossa fisiologia faz. Ele falou, você pode deitar na cama. Mas quem vai te fazer dormir é a sua fisiologia. Você, então, a gente tem, no mínimo, fazer a nossa parte. Porque, cara, o que você vai fazer durante o seu dia, pra hora que você deitar a fisiologia, conseguir fazer a dela? Isso. Perfeito. É uma forma até de você hackear a fisiologia. Podemos usar que tá famoso esse termo, né? Biohack. É uma forma de você hackear a sua fisiologia. E aí, a questão do sono é, o que você tá fazendo no teu dia pra você dormir melhor? O que você tá fazendo no longo da noite? O grande problema hoje do sono é a tela. A tela. A tela branca. Isso vai impedindo a liberação de melatonina. Porque o seu cérebro tá exposto a uma determinada luz, que é muito forte, uma luz branca. E ele acha que não é hora de dormir, é hora de ficar atento. Então, ele começa a brigar com o sono. E ele não produz o sono. Não deixa a sua fisiologia botar o ser pra dormir. É isso aí. Tem um vídeo seu, que, cara, eu acho que todo mundo tinha que assistir. Ele é até bem divertido. Ele é bem divertido, que eu acho que começa, talvez, eu não sei se é sua esposa, fazendo exercício pro culote. É ela. É ela, é ela. E aí você, e acho que, mudando de assunto, tá? Mas é porque eu achei que tem uma palavra-chave nesse seu vídeo. E aí as pessoas indo buscar. Então, ah, tô vindo aqui fazer academia porque eu quero emagrecer na barriga. Eu tô vindo aqui pra emagrecer no culote. E aí você discursa muito bem sobre esse processo do emagrecimento. E termina com uma palavra-chave, que é, cara, decisão. Então, emagrecer, esse é o seu vídeo, né? Que você fala, emagrecer é uma decisão. A gente tava falando um pouco de felicidade. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa busca que todo mundo tem pelo emagrecimento. Pra gente, pela busca da redução dos sintomas, ser mais feliz. E essa palavra decisão, que eu queria que você falasse um pouco mais. É como naquele... Pra você instalar um hábito, você precisa decidir. Eu gosto de brincar assim, ó. Na minha trajetória, eu enxergo uma forma de você poder mudar. Você só vai mudar uma coisa. Seja o seu estilo de vida. Seja você decidir que você quer fazer uma higiene do sono. Seja você fazer uma psicoterapia. Uma terapia cognitiva. Não importa o que você vai decidir. O que você vai fazer. A sua decisão, ela tem um pressuposto. O pressuposto se chama ficar puto. Como assim, Adonis? Você tem que ficar puto com aquilo que você tá vivendo. Pra você passar da inconsciência para o estado de consciência. Essa consciência, quando você enxerga que, cara. A minha vida não tá legal. Eu poderia viver melhor. De alguma forma. Isso não é normal. Isso pode ser comum, mas não é normal. Não fui criado pra isso. E eu tô aqui abrangendo todas as áreas. Quando isso aqui te trouxe um sentimento de ira. Aí você fica mais fácil você tomar uma decisão de mudança. Então, quando eu falo assim que o emagrecimento não é uma decisão. Ele é uma decisão. Porque quando você decide algo. Você muda a tua rota. Você fala assim. Cara, não importa o que eu tô fazendo hoje. Não importa onde eu estou hoje. Importa o que eu tenho na minha mão. Pra que eu possa fazer da melhor forma possível. Chegar no destino que eu quero. Então, não é a questão de eu ficar reclamando. De eu ficar olhando pro lado. De eu ficar lamentando o que eu não tenho. O que eu deixo de ter. O que já passou. A questão é. Tomei uma decisão? A pergunta é qual que é o próximo passo? A pergunta é quais são os recursos disponíveis que eu tenho. Emagrecimento. É uma outra treta que eu tenho com a área da saúde. Também com profissionais. Porque eles lidam o emagrecimento apenas como perda de peso. E não é. Emagrecimento não é perda de peso. Faz assim com a mão, meninas. A perda de peso tem cinco aspectos que influenciam na perda de peso. O primeiro aspecto que influenciam na perda de peso é água. O segundo aspecto é substrato energético intracelular. Que são o que? Glicogênio, triglicerídeo, intracelular, armazenamento intracelular. Pra você ter resposta energética. O terceiro é músculo que influencia no peso. Quarto, densidade mineral óssea. E quinto é a gordura. Ufa, chegamos na gordura. Só que olha que bem pra mim. Quando você entra num programa de emagrecimento. Você que decidiu emagrecer. Às vezes você tá sendo direcionado da forma errada. E você deve ter se frustrado já na sua vida. Vive de dieta em dieta. De esperança em esperança. Só que você se frustra e não tem o resultado instalado pro resto da tua vida. Porque você não emagreceu. Você perdeu peso. E quando você perde peso. Você perdeu água primeiro. Substrato energético. Músculo. Que vai fazer você engordar mais depois. Densidade mineral óssea. E por último. Gordura. Adonis, por que você tá falando da perda de peso? Porque a maioria dos programas e dos direcionamentos de emagrecimento é relacionada à restrição. Quando a gente entra em restrição calórica. É um perigo. Porque ela até funciona nos primeiros 10, 20 dias. Ela funciona. Só que depois. Isso é indeterminado de pessoa pra pessoa. O nosso corpo entra no estado de sobrevivência. E esse estado de sobrevivência. Ele começa a tomar algumas decisões. O próprio corpo. A fisiologia toma as decisões. Fala assim. Ah é? Você tá tirando aquilo que vai me alimentar? Eu economizo energia. Lembra? Você tá me tirando a energia. Então peraí. Eu vou economizar cada vez mais energia. Então eu vou funcionar mais lento. E eu sabe o que eu vou fazer? Eu vou começar a eliminar aquilo que não tá precisando. Porque o mais importante pra mim é a energia. A energia é gordura. Então eu começo a eliminar água. Eu começo a eliminar substrato intracelular. Eu começo a eliminar músculo. Aí as pessoas são aquelas pessoas que emagrecem em um mês 10 quilos. 20 quilos. Rá! Eu perdi 10 quilos pra entrar no vestido e ir lá na formatura da minha soprinha. As pessoas elas pautam nisso emagrecem. Qual que é o problema? O problema é que você acompanha essa pessoa. Depois de 6 meses ela ganhou esses 20 quilos. O problema é que ela não voltou ao estado normal. Ela engordou. Como assim Adonis? Perdeu músculo e ganhou mais gordura. É isso que acontece. E aí Adonis. O que a gente precisa ter então na questão do emagrecimento? É entender o que é a josa do emagrecimento. Emagrecimento é eliminar gordura. Porque o problema não é você ser pesado. O problema não é nem sua estética. O problema é que o acúmulo de gordura excessivo. Ele é inflamatório. Ele é uma doença inflamatória. A obesidade é uma doença inflamatória. Te deixa mais burro. Comprovado cientificamente. Te deixa mais inflamado. Te pressupõe doenças cardiovasculares. Plurimetabólicas. O que mais mata hoje no mundo são as doenças cardiovasculares. Te pressupõe transtornos mentais. Graves e também às vezes de sintomas negativos. Sintomas positivos. A pessoa às vezes pode entrar num cunho de pensamento acelerado. De um pensamento mais suicida. Por conta de uma obesidade. E por que, Adonis? Porque a fisiologia dela não está trabalhando adequadamente. E aí a gente entra nessa questão do emagrecimento. Como eliminar gordura. Porque antigamente achava-se que até os anos 2000 aproximadamente. Que a pessoa que era obesa. Ela tinha só um acúmulo de tecido adiposo acima do normal. E essa pessoa era uma pessoa que às vezes não é vista como padrão estético que a sociedade empunha. Tá bom? Até aí está tudo certo mesmo. Cada um tem o corpo que quer e se vê da forma que quer. E se estiver feliz, está tudo certo. Tem que estar feliz mesmo com o corpo. O problema é quando entra a corroboração científica de que... É doença. A obesidade, ela é uma doença. Porque o tecido adiposo, ele é uma glândula. Uma glândula inflamatória. Nós sabemos que as glândulas liberam hormônios. Se o tecido adiposo é uma glândula inflamatória, ele libera hormônios que inflamam o nosso corpo. A obesidade é o grande elo com o diabetes. A obesidade é o grande elo com os transtornos mentais graves. A obesidade é o grande elo com doenças neurodegenerativas. A obesidade é o grande elo... Porque, por exemplo, a obesidade é o grande elo... Com infertilidade. Isso. Com infertilidade. O grande elo com a pessoa, ela aprende menos. Com inflamação crônica. Com a mortalidade. Então, a obesidade é um grande problema. Então, não é questão sobre o peso. É questão sobre acúmulo de gordura. E aí, quando a gente olha esse acúmulo de gordura, a gente tem que eliminar ele. Se ele é o problema, vamos eliminar. Os programas de emagrecimento só pautam em perda de peso. Medicina, fisioterapia, educação física, nutrição, perda de peso. E a pessoa acaba perdendo peso, reganhando depois mais gordura. Ou seja, essas pessoas e esse tipo de enfrentamento a essa doença grave, eles estão apenas auxiliando que esse problema, essa doença, essa pandemia, ela se instale e ela possa cada vez mais causar males para a pessoa. Então, Adonis, o que emagrece? Quando a gente olha para o ser humano, a gente não pode olhar ele de uma forma simplista. Nós temos que olhar de forma holística. Vocês sabem muito bem disso. Então, o emagrecimento, perto daquilo que tudo que eu li, ele ocorre de forma sim fisiológica, mas ele também ocorre de forma comportamental. Vocês sabem muito bem, vocês devem tratar esse tipo de pessoas com quadro clínico dessa magnitude. O tanto que é importante você ter um acompanhamento cognitivo-comportamental nesse aspecto. Mas existem três esferas que eu creio que todo mundo que quer emagrecer precisa pelo menos olhar. A primeira esfera é do equilíbrio da química cerebral. A segunda esfera é do microbioma, das nossas bactérias intestinais. E a terceira esfera, que é a esfera do emagrecimento propriamente dito, que é o quê? Você otimizar, acelerar os processos fisiológicos do emagrecimento, da eliminação de gordura. Que é a lipólise, quebra de gordura e a oxidação dessa gordura, a utilização dessa gordura como fonte de energia. Só que eu só vou conseguir colocar essas mudanças para otimizar, fisiológicas, se antes eu estiver com alguém disposto a entrar num programa de emagrecimento. Disposto a praticar exercício físico. E para isso eu vou precisar de uma pessoa que esteja com a química cerebral equilibrada, níveis de dopamina, serotonina equilibrada. Senão essa pessoa, a maioria das pessoas hoje são dependentes alimentares. São dependentes de certas tarefas no dia. São dependentes de tela, dependentes de tudo. Nós temos hoje a humanidade viciada. E a alimentação é um certo... É um vício. É um vício. É um hábito... É um hábito viciante. E que a pessoa, às vezes, ela não encontrou a serotonina, a dopamina que nosso cérebro precisa diariamente, nós precisamos dela, neurofisiologicamente, ela não encontrou. E principalmente, às vezes, pela rotina estressante que ela vive, ela está em baixa. E ela está ávida por algo que dê para ela isso. E geralmente está na alimentação. E aí ela começa a comer, comer, comer para buscar essa química cerebral. Que deixa ela no bem-estar, mesmo que momentâneo, mas deixa. Deixa ela se sentindo mais capaz. Deixa ela mais... Como se fosse um abraço. Vamos lá, vamos comer um doce num dia que foi estressante. É um abraço, não é? É como se fosse um abraço. Açúcar, dopamina. É isso, é isso. É gordura também. É o teor de gordura. Enfim. E aí o que acontece? O que nós temos que entender é que nesse programa que eu sugiro de emagrecimento, que nós olhemos para a química cerebral e que nós não entremos em restrição ou corte. Você não vai cortar o açúcar, porque às vezes é apenas aquilo que está liberando a serotonina para a pessoa. Por mais que não seja da mesma forma, por mais que ela tenha que comer cada vez mais para ter o mesmo nível de serotonina, não pode cortar. O que a gente tem que fazer? Incluir. Incluir o que, Adonis? Incluir alimentos, aí entra a parte nutricional, e tarefas, que é entre o cognitivo e comportamental, nesse programa de emagrecimento. Por exemplo, me fala aí vocês, eu estou com duas psicólogas aqui com muitos anos de clínica, experiência vasta. Me fala uma tarefa, uma ação que essa pessoa pode fazer no dia dela que vai aumentar a serotonina dela. Estar com pessoas que ela ama. Legal. Olhar para o que ela já fez, para o que ela tem, para o que ela conquistou e ser grato por isso. Bravo demais, perfeito. Você que é profissional da área da saúde, está lidando com alguém no emagrecimento, tem que ter prescrição truta. Prescrição de esteja com pessoas que você goste. Pelo menos ligue para uma pessoa que você goste diariamente, durante 20 minutos você vai conversar com ela. Prescrição. Faça um diário das três bênçãos, que é comprovado por Harvard, que melhora a operação cerebral e melhora a sensação de gratidão e serotonina. Faça gentilezas, né? Faça gentilezas. Então, onde que eu entro no meu programa? Meu programa não é só vai para a academia e vamos treinar. Não, velho. É um programa onde você tem que entender que o exercício físico ajuda na produção. Só que essa pessoa, a gente sabe que a gente tem 24 horas no dia. E tem gente que está fazendo exercício físico, mas está se auto-sabotando. Então, o que você faz? Corta adônios o alimento? Não, mano. Continua comendo. Então, o meu programa é assim. Eu continuo. A pessoa, vou continuar. Eu não vou falar para você cortar nada. Mas inclua. Aqui é uma prescrição. Uma prescrição de um cara da área da saúde que você vai fazer. Está aqui. Você vai se conectar com as pessoas que você ama. Você vai abraçar. Você vai fazer um momento de ver zero. De olhar no olho da pessoa que você vive durante 30 segundos. Você vai dar um abraço na hora de 40 segundos. Você vai elogiar três pessoas. Você vai mandar uma mensagem de amor para uma pessoa que faz tempo que você não manda. Porque vai te fazer bem. Vai fazer bem para o outro. Isso tudo, com um rotina e um estilo de vida, vai reequilibrar a química cerebral da pessoa. Porque quando ela chegar para olhar para comer, vai falar assim. Eu estou até com vontade de comer esse bagulho. Mas eu não estou precisando. Eu vou comer porque eu quero. E está tudo bem. Você comeu doce, velho. Só que cada vez mais você fica menos dependente do alimento. E você entende que existe uma química cerebral que pode ser encontrada em outras coisas da vida. Essa é a chave do emagrecimento. Tem contato com a natureza. Tem contato com a natureza. Contemplar a natureza. Então, esses são... Pô, fazer uma oração. Isso é algo que aumenta a serotonina. Estar em atenção plena. Fazer a respiração. Pô, um exercício simples para você aumentar a sua respiração. A gente já está trocando os pés pelas mãos. A tensão plena, a respiração. Fazer o exercício de... Você repetir isso aqui cinco, seis vezes. Porra, além de você estar com maior serotonina, você diminui o estresse, cara. Você minimiza a sobrecarga cardiovascular, impedindo e diminui o risco de doenças cardiovasculares. É. O exercício... O que você está falando é... Primeiro, a gente precisa realmente olhar para a nossa... Tem que olhar para a nossa vida. Vamos começar. Vamos olhar para a nossa vida. Observar que você está buscando o seu equilíbrio emocional, às vezes, num único negócio, que pode ser a comida e a Netflix ou qualquer coisa assim. Qualquer vício. Descobrir outras fontes de felicidade, né? Você está falando de Harvard. É aquele o jeito Harvard de ser feliz, que fala milhões de pesquisas que ensinam a aumentar o nível de felicidade. Isso. Ir para a natureza, falar com gente que você ama, fazer a lista de gratidão, orar. Fazer gentileza. São coisas comprovadas que equilibram a nossa vida emocional. E aí, sim, a gente começa a trocar uma única coisa, né? Isso. Aí você tem um equilíbrio da química cerebral. Você tem uma prescrição de um programa. E aí nós temos o microbioma. Microbioma é o quê? São as bactérias intestinais. Nós temos dois tipos de bactérias. Grã-positivas e grã-negativas. As grã-negativas, elas são alimentadas por alimentos industrializados, às vezes por transtornos de humor, por sedentarismo, pelo alimento que a gente coloca. E aí cada vez mais você sente desejo por esses alimentos, né? Quem está dando esse desejo? Não é só a sua neurofisiologia. É o seu intestino. Pô, 90% da nossa serotonina é produzida nas células enterocromafins lá no intestino. Então, pô, como que a gente não pode falar que é o segundo cérebro? O intestino não é o segundo cérebro. 55% da dopamina é produzida no intestino. GLP-1, ou seja, hormônios e perpetidos que cuidam da sua saciedade, do seu humor, governam a forma como você vai agir e se comportar, são produzidos no intestino. Então, poder saber que essas bactérias estão presentes e saber quais são alimentos poderosos para alimentar esses microbiomas. Entre eles, o principal são fibras. Fibras solúveis e insolúveis. Onde eu vou achar isso, Adonis? Alimentos integrais. Onde você vai achar isso? Kiwi, rabanete, alho, cebola, aspargos, alho poró, vegetais, verdes escuros, frutas. Tem muita fibra, tá bom? Então, se você quiser saber mais depois, também pesquisar sobre prebióticos, que são os alimentos dessas bactérias. E aí, como a pessoa com equilíbrio da química cerebral, uma pessoa com microbioma reinoculado, que a gente fala, com potencial grande de bactérias gram-positivas, essa pessoa vai ter muito mais chance de adesão, aderência a um programa de exercícios físicos, que aí sim, tendo esse programa, nós vamos através do poder do exercício físico, seja onde a pessoa estiver. Não é cardio, não é musculação, não é só uma... Não, você pode estar onde você quiser, da sua casa. O profissional vai saber manipular esse exercício físico, pra você poder o quê? Construir adaptações fisiológicas que vão acelerar, otimizar o processo de emagrecimento. Eu gosto de brincar assim, ó. Hoje, só pra ficar fácil. Você já teve o celular com a memória cheia? Já. Mano, é ruim demais, né? É. Aí você vai tirar foto como que é? Tem que apagar a foto, não é? Tem que ficar tirando do celular. Você vai mexer no aplicativo do WhatsApp, mandar uma mensagem... 10 horas pra abrir. Verdade, fica mais lento. O que acontece com as pessoas hoje no programa de emagrecimento? Vocês estão com a máquina do teu corpo sobrecarregada, igual um celular com a memória cheia. Você tá tendo que tirar coisa. Você tá tendo que tirar alimento. Não é assim que emagrece. Você tá com a sua máquina funcionando de uma forma mais lenta, igual um celular cheio. Adonis, então o que eu faço para ter minha máquina em alta performance, no emagrecimento? Construa e aumente a memória dela. Como se fosse o celular. Eu aumento a minha memória. Eu compro, sei lá, mais memória no drive. Eu boto um chip. No nosso organismo é o quê? Construir mudanças fisiológicas que vão acelerar e vão permitir que o corpo faça mais rápida a eliminação dessa gordura. Então, melhorar o hardware. Isso. Melhorar o programa. Deixa eu te fazer uma pergunta pra gente finalizar, que é uma grande curiosidade, tá bom? Um sujeito obeso, aí ele eliminou, sei lá, vamos exagerar, 20 quilos. E aí a gente vê vários depoimentos. Pra onde vai 20 quilos? O que que acontece com isso? Que pergunta. Ela fez um olhar assim, mano. Como que isso é eliminado? Porque tem gente que... Tipo, pra onde que eu levei? Virou gás carbônico? Na verdade, aí a gente tem que entrar... Eu vou responder de uma forma muito simples, porque é a do tempo, tá? Ele virou energia. Essa gordura é energia armazenada. Ela tem que se converter em energia para ela ser eliminada. Como que ela faz isso? Ela passa por processos mitocondriais. Existe uma organela dentro... Perdão, gente. Dentro da nossa célula muscular, que ela se chama mitocondri. Na verdade, ela tá presente em várias células. E ela faz a respiração celular. O que que ela faz? Ela produz a nossa energia, que a gente tá aqui agora vivo. Então, a gente é uma máquina, uma usina produtora de energia. E ela usa, quando a gente tá aqui parado, em determinado repouso, ela usa gordura como fonte de energia. Porque a gordura, ela dá em uma molécula muita energia abundante. Então, o corpo adora gordura. Por isso que ele já entendeu que ele tem que armazenar pra sobrevivência. Então, Andonis, o que que vira gordura? Gordura vira energia. Essa gordura, ela tem algumas partículas que saem pelo gás carbônico. A gente respira, por isso que chama respiração celular. Mas o fim dela, das moléculas dela, é se transformar em energia. Inclusive, ela entra na mitocondri justamente com essa finalidade. Não é pra você respirar. Não é pra você jogar gás carbônico fora. É pra virar energia, porque senão ela não ia entrar. Tá bom? E aqui, só pra gente poder falar sobre o exercício físico, como algo que eu preciso dar essa mensagem. Se vocês me permitem. Lógico. O exercício físico, gente, é como a Ká falou. Ela puxou uma coisa que é extraordinária. É o futuro. A humanidade, hoje, ela tá doente. Nós estamos em guerra na área da saúde. Nós estamos em guerra como humanidade. Futuramente, a humanidade, ela vai estar mais doente. E as principais causas serão as doenças psicossomáticas. No meu ponto de vista, observando como tá caminhando hoje a nossa humanidade. Existem muitas formas de você tratar essas doenças. As principais é o medicamento. O medicamento, a terapia cognitiva comportamental e, no terceiro caso, o exercício físico. O medicamento, ele, obviamente, ele é muito complexo, porque as pessoas acham que você tem um sintoma, você vai usar o medicamento e tá tudo bem. O corpo matemático mais um igual a dois. Não é. O corpo é quântico. Fisiológico quântico. Então, um mais um é igual a raiz quadrada de 394, multiplicado por 30, vezes o triângulo de Pitágoras. Então, é um bagulho muito louco, que a gente não tem nem ideia de que aquilo promove de uma forma microcelular. Celular, ok? Entendendo isso, a terapia cognitiva comportamental, pra mim, é o futuro da medicina, tá? Falando isso. E o exercício físico, eles são por quê? A terapia, ela vai ajudar você na questão de você ter estratégias comportamentais pra mudar. Como a gente colocou aqui, uma prescrição de uma rotina onde você vai poder, o quê? Melhorar, tratar, ser acompanhado e não ter esses pensamentos que vão, por exemplo, produzir essas doenças psicossomáticas. E por que que isso acontece, do ponto de vista fisiológico? Você tem um pensamento, faz assim com a mão, você que tá me vendo, você vai fazer que você nunca mais vai esquecer. Sou professor, ó. Faz assim vocês também, ó. Você tem assim, ó. Você tem um pensamento. O pensamento, ele gera um sentimento, não gera? Qual que é a tradução pra minha célula do pâncreas? Qual que é a tradução pra minha célula do pâncreas que eu tive um determinado pensamento, por exemplo, suicida ou que eu sou incapaz? É o hormônio, o sentimento que foi produzido. De perigo, né? Perfeito, foi produzindo um hormônio lá. E aí isso é a tradução. Essa consecutiva número de pensamentos com esses sentimentos que estão te acompanhando ao longo da tua trajetória, eles estão lhe fazendo o quê? O ambiente fisiológico. E todo o ambiente fisiológico, ele governa o comportamento celular. Nós temos 50 trilhões de células, diga-se de passagem o mesmo número de estrelas, e aí 50 trilhões de células se comportando de uma forma de acordo com o ambiente que você colocou. Olha o tanto que você é louco. Então a grande chave, porque a terapia cognitiva comportamental Adonis é uma das medicinas do futuro, na sua concepção. E eu tô falando sério. Aqui a câmera é o close? Eu tô falando sério isso, porque quando você governa o seu pensamento, ou você bota aqui ronda no teu cérebro, igual a gente falou da caverna, né? Você colocar alguém pra cuidar da caverna cerebral dos seus pensamentos, você diminui a incidência de sentimentos que vão causar um ambiente fisiológico, que vão causar doenças. Agora, existe uma outra forma também, que às vezes é menos onerosa pro nosso cérebro, e que a gente pode penetrar na população de forma geral. Porque, vamos lá, você ir numa terapeuta cognitiva comportamental, já é um negócio que eu acho, uau, essa pessoa tem um nível de consciência poderoso. Você fazer os exercícios, ou você ser acompanhado, ter a humildade de falar, eu preciso de ajuda, é algo incrível. E quem vai conseguir colocar isso em prática, porque demanda muito córtex, é que demanda muita força de vontade? Muito pouca gente. Só que como a Ká falou, vou pegar a tua palavra, permita que a sua fisiologia mude por você. Como assim? Quando você modifica o ambiente fisiológico, não somente o comportamento celular, ele vai ser mudado, mas acima de tudo, todas as suas células, todos os seus hormônios, mas acima de tudo, os seus sentimentos, eles serão mudados. Portanto, seus comportamentos também. Seus comportamentos também, e você vai ter maior chance de ter pensamentos melhores do que você estava por conta do teu ambiente fisiológico. Por isso que a pergunta que você me fez, pra matar, Adonis, como que você faz geralmente? Eu governo minha fisiologia. A hora que eu tô mal, que eu percebo que a minha energia tá baixa, eu uso o quê? Exercícios neurocientificamente comprovados que vão modificar, por exemplo, a minha fisiologia. E quando eu mudo o meu ambiente fisiológico, eu sei que eu tô mudando o comportamento celular, a tradução disso pras minhas células, o sentimento que tá florado aqui em mim, e meus pensamentos, eu vou ter muito mais chance de ter pensamentos mais positivos, pra onde eu quero chegar, e um comportamento que vai me levar pra isso. E eu posso acrescentar? Claro. Ele tá falando aqui, hein? Porque aí os seus comportamentos melhores, seus sentimentos melhores, melhoram as suas relações, e a gente melhorando as nossas relações, que eu tenho certeza que a maior parte das pessoas tem problema de relacionamento também, melhorando a sua relação, você melhora o mundo, né, as relações em volta, e as coisas acima, que a gente deseja tanto um mundo melhor, e a gente precisa entender que começa aqui. Isso. Uma decisão aqui, você dormir melhor, você comer melhor, você fazer sua terapia, você ser mais feliz, cara, você tem um impacto na guerra da Rússia, sabe? É minúscula. Nós estamos conectados em um fio canto quântico, nós estamos. Vai ter um monte de gente falando que eu tô viajando, mas assim, pelo menos se você melhorar a sua relação com o seu marido, com a sua esposa e seus filhos, você já tá fazendo um negócio maravilhoso com você. E com você mesmo, melhora antes contigo, porque você não tem como amar o outro se você não ama você mesmo. E aí é o que acontece, pensamentos mudam os sentimentos, sentimentos mudam o seu comportamento, que muda a sua fisiologia, e sua fisiologia vai mudar todos os seus resultados, e é o resultado com você na tua vida, e o resultado com as outras pessoas. E aí às vezes você quer que alguém seja um milagre na tua vida, seja você um milagre, cara, começa em você, e aí qual que é a forma, Adonis? Exercício físico. Então, um programa de exercícios físicos, ele muda a sua fisiologia. Cara, você não precisa tá feliz. Faz o exercício físico, você vai ter uma fisiologia trabalhando pra tua felicidade sozinha. Inclusive, isso é alvo de pesquisas e você não precisa às vezes fazer um spinning pra isso. Você pode fazer um sorriso, que é um sorriso do Shane, não sei se vocês já tiveram acesso a esse material. Outra coisa é uma Amy Cuddy, que é uma pesquisadora de Harvard também, que ela fala sobre as poses de poder. E ela comprova que se você ficar nessa posição aqui, durante dois minutos, ela chama de pose da mulher maravilha. Se você ficar dois minutos nessa posição, você aumenta a sua testosterona. Adonis, o hormônio masculino não, o hormônio da ação. O hormônio que vai te colocar mais atitude e diminui seu cortisol, aumentando também seus níveis de serotonina. Isso é tão poderoso. Tem uma caneta aí? Tá aqui. Robert E. Emons, ele fez um estudo onde as pessoas leram o mesmo texto, só que alguns leram assim, com essa expressão. Tem que segurar a caneta assim, durante algum tempo. Outros leram a rei. Que é mais um sorriso. Um sorriso. E outros leram neutro. Olha que louco. No final, a interpretação foi diferente, baseada em como estava a sua expressão facial. E não importa se as pessoas estavam felizes antes ou depois. Não, 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 irmão. O importante é que a expressão facial que você colocou, a sua postura não verbal, ela influenciou a forma com que o teu cérebro interpretar o mesmo texto. Fisiologicamente, seu corpo acredita que você tá sorrindo e aí você muda a fisiologia. E ele aumenta a produção de serotonina. O sorriso do Shane, ele foi feito esse estudo, gente, dois ganchos pegaram a boca de um cara que tava lá no corredor da morte e ele... Hoje é proibido esse estudo, mas como foi feito antigamente, o cara fez assim um sorriso. Gente, o cara com um gancho fincado na boca tava com dor, ele tava cheio de cortisol. O corpo tava preparando pra sobrevivência. Só que mesmo assim, nesse estado, a pessoa quando ela fez esse... Foi mensurado os níveis de serotonina de cortisol dele, aumentou a serotonina e diminuiu o cortisol. Então, isso aí é só pra quebrar a objeção. Eu não tô feliz. Põe a caneta na boca. Não tô feliz, faça o exercício. Cara, começa. Começa, faça algo. Não seja prisioneiro. É isso que eu quero dizer, não seja prisioneiro, porque você tem o controle. Você tem o governo da sua fisiologia. Alguém te tirou o controle. Nós já sabemos quem é. Alguém não tá interessado com que você reassuma o controle pra que você saiba quem realmente você é, que você é amado desde a criação do mundo. Alguém tá interessado em tirar esse seu reinado e se governar na terra. Assuma o controle de novo. Primeiro, sobre a tua fisiologia, porque ela vai pressupor o restante, que também é muito importante. Ah, arrasou! Nossa, sensacional! Sensacional! Antes da gente terminar, a gente geralmente faz um joguinho aqui, tá bom? Embaralhar de futebol? Se fosse de futebol... Carteado? Truco? Truco? Amo, truco? É tipo um truco, velho. Você vai pegar duas cartinhas, eu e a Cá, a gente vai pegar uma cada uma, tá? Eu acabei de embaralhar pra tentar... Vou pegar a primeira aqui. Nossa, que difícil. Tá, eu vou te perguntar, tá bom? O que você faria se você não tivesse medo de nada? Eu já vivo assim. Eu já vivo. O medo é um demônio. O medo, eu creio que é um demônio. É espiritual, porque tá escrito nas escrituras, no maior long-seller de toda a humanidade, que é a Bíblia, tá escrito que o amor lança fora todo o medo. E eu acreditando nisso, pode ser uma crença minha, você pode não concordar comigo, tá tudo certo. Nós temos medo. Mas quando você é corajoso, quando você mesmo com medo, você vai lá e faz. Então, Adonis, como que você viveria se você não tivesse medo? Quando eu tenho medo, eu ataco medo. Eu tava falando isso pra vocês, né? Eu morro de medo de aranha, gente. Mas quando aparece uma aranha em casa, eu falo assim pra minha esposa, morrendo de medo, deixa que eu mato. Eu vou lá e pá, mato ela. E quando eu mato, eu falo assim, fui corajoso. Porque, às vezes, num dos maiores medos, que é um trauma, às vezes, de uma infância que aconteceu lá, que aí depois as psicólogas vão poder me ajudar aqui, mas brincadeiras à parte. Às vezes, num enfrentamento de um medo que traz uma memória, um significado que eu dei lá na infância, eu vou lá e consigo enfrentar ele. Isso me mostra o quê? Você é capaz, Adonis. Você é capaz. Então, eu instalei um hábito em um programa pra mim. Adonis, o que você faz quando você tem medo? Eu ataco o medo. Perfeito. Agora é sua vez. Faz pra cá. Legal. Deixa eu ver. Qual pergunta tem mais cara aqui pra você? Vamos ver. Dá até medo. Mano, essa daqui é boa, hein? Se um político lhe oferecesse 20 mil reais para comprar o seu voto? Ah, óbvio que não. É muito pouco, né? Não. Tudo tem um preço? Tudo tem um preço. Cara, não. Caráter, não. Depende do político, né? É verdade. Não, mas não. É um negócio que não... É valor. Não. Eu sinto... Eu gosto do engajamento político que eu posso ter, sabe? Da pequena escolha. É aquilo que a gente tava falando, né? Você pode fazer uma pequena coisa. Tudo bem. Pode ser que um monte não faça. Mas se eu fizer a minha parte, eu sinto poder. E ainda eu não vendo o meu poder. É isso. Faz muito mal pra mim. Que brabo. Fala isso aí de novo, então. Porque a galera precisa ouvir isso aí. Fala aí. Isso é importante. Dá um close lá. Isso aí ficou top, cá. Bem. Você não vendo o seu voto por quê, então? Eu não vendo o meu voto porque eu gosto do poder que eu tenho de escolher. Amém. Isso me deixa mais forte. Top. Isso aí. Show. É... Eu acho que eu quero inventar a minha pergunta pra você. Vai lá. Sabe quando... Eu nem sei como é que chama aquilo, mas quando morre tem aquelas frases atrás, Epitá. Aham. Sabe que vai no túmulo. Se você tivesse que escolher uma frase que representasse a sua passagem nesse mundo... Fala aí pra mim o que você quer que escreva lá. Ninguém nunca fez essa pergunta pra mim. E eu poderia te falar aqui, cá, várias frases que eu tenho como missão, assim, tudo. Na minha missão, né? Fala uma do seu coração. Mas aqui eu escolheria uma frase que é a seguinte. Aqui jaz um homem que agradou o coração de Deus. Ai, que lindo. Eu acredito que essa seria a frase que mais importante pra eu deixar foi essa. Seria essa. Lindo. Agora é uma pra você. Vamos lá. Se tivesse que escolher entre a qualidade do sexo e número de vezes em que eu pratico... Já saiu. Já saiu? Já. Melhor a qualidade. Com certeza. Porque isso é o que importa mais. Assim como qualquer outra coisa na vida, é a dedicação que você vai ter naquilo. Mas e o exercício físico, amiga? É, se for pensar por essa parte, eu já treino todos os dias. É, eu faço. Não precisa. E existe uma forma da hora de você responder essa pergunta. Ai, por que não os dois, né? Pois é. Por que não os dois? Tá me enquadrando numa pergunta aqui. A gente tem um costume como ser humano, às vezes, escolher uma das opções que nos dá. Queira sempre mais. Ou, deixa eu falar um negócio pra você. Se é filho, você que tá me vendo aí, do Criador dos Céus e da Terra, do Dono de Todor e Prata, do Alf e do Ômega, do Príncipe e do Fim. Ele já te amou primeiro. Você merece tudo de bom, fi. Se alguém te dizer o contrário, mesmo as pessoas que estão vivendo do seu lado, os amigos que dizem seus amigos e, às vezes, seus parentes, seus familiares, estão falando o contrário. Mas não. Saiba de uma coisa. Você merece, já merece, tudo de bom e de melhor. Então, a Dona, qualidade, sexo e quantidade, eu quero é os dois, fi. Faz assim. Tirando o ano aí. Boa. Muito bom. Bom demais. A gente trouxe uma lembrança aqui pra você. Ah, não acredito. Que carinho. Uau. Você lembrar sempre da gente, do amor que a gente recebeu você aqui. Nossa, muito obrigado. E vocês, ó. Vocês me receberam aqui desde, gente. Vocês têm que ter, ó. Fala o seguinte. Coloque na tua tela mental um desejo. Você tá aqui. Sabe por quê? É muito bom ser recebido por pessoas que são ótimas anfitriãs. Vocês me receberam muito bem. Vocês passaram esse amor, esse calor, sabe? Da área da saúde, de quem é neuropsicóloga, psicóloga. Vocês passaram esse afago. E a gente sente no olhar, no sorriso, nas perguntas que tem como objetivo ajudar outras pessoas. E, de novo, eu quero deixar claro aqui que a missão de vocês, ela só tá no começo. Coisas incríveis vão acontecer através da vida de vocês pra população em geral. Porque vocês tiveram coragem de, no meio de uma área que eu sei que tem muitos paradigmas e tem muita gente que, às vezes, não tem coragem de fazer o que vocês estão fazendo por paradigmas, equívocos, às vezes, de viés científico, etc. Mas vocês aceitaram o chamado e vocês já estão salvando vidas. Continuem. Isso aqui é um carinho, gente. Que carinho, homem. Delícia. Que top. Posso abrir, né? Deve. O presente tem que abrir na hora, filho. Que legal. Olha aqui, gente, o carinhoso. Rapaz, olha. Olha que legal. Vamos tomar café, porque no cu já tomamos muito. Top demais, ó. Top demais. Gostei. Adorei o presente, gente. Obrigado, viu? Vamos ser felizes. A ideia é essa. Vamos ser felizes. Nossa, foi incrível. Muito, 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 muito obrigado. Muito, manil. Eu que agradeço de novo. Sucesso na sua vida, no seu coração, na sua família. Enfim, você é um cara muito do bem. E não é à toa que você está onde está e vai chegar muito mais. Obrigada por ter vindo. Glória a Deus por isso. Obrigado. Obrigado, viu? É isso aí, galera. Muito obrigada. Volte, fique assistindo várias vezes até que você faça a sua grande mudança. Que é isso que a gente está aqui, né? Para te ver mais feliz. E aproveita e segue a gente. Já clica aqui no sininho. Já deixa a sua curtida e deixa o seu comentário, que a gente faz questão de responder todos vocês, né, Nath? Sim. Muito obrigada, Adonis, de verdade. Valeu. Obrigada, gente. Vamos juntos, gente.